Hoje mais de 400 crianças de Regente Feijó ficaram sem creche, viu? Os professores municipais estão em greve. Eles reivindicam aumento salarial e fizeram protesto hoje de manhã. Insatisfação salarial ilustrada com protesto em frente à prefeitura. Valorização e cumprimento da lei! Segundo o sindicato, essas professoras estão com salários defasados desde o ano passado. E o reajuste que não saiu aponta o líder da categoria. Deveria ser de 14%. A proposta que ele fez de 3% para todos os servidores é um índice muito abaixo, muito aquém do que é de direito. Se você aceitar os 3%, você está abrindo mão daquilo que é seu, daquilo que você tem adquirido por direito. Então nós estamos ainda esperando um diálogo com o prefeito para que a situação possa ser resolvida. Professoras como a Silvana, viúva e mãe de dois filhos, diz que enfrenta dificuldades financeiras atualmente por conta da falta de correção salarial. Nós temos os deveres com relação à comunidade. A gente faz compra, a gente tem filho, precisa estar mantendo os gastos dentro de casa. E se o salário da gente está defasado, fica mais difícil para a gente estar mantendo os nossos compromissos. 45 profissionais cruzaram os braços. O sindicato afirmou que esse número representa 95% de adesão. A greve afetou 8 creches em Regente Feijó. Como a maioria das unidades sequer abriu as portas hoje, mais de 400 crianças ficaram sem atendimento. As professoras aguardam ainda um posicionamento do Executivo sobre o orçamento, que é destinado exclusivamente à educação. O valor, segundo elas, seria o suficiente para cobrir o piso da categoria, hoje em 2.400 reais. A gente trabalha 40 horas semanais, então esse é um direito garantido. Mas aqui na nossa cidade, todo ano é assim, a gente não consegue esse direito se a gente não vier lutar por ele. Que é muito triste, porque se é um direito que já é garantido, a gente não tinha que estar vindo aqui, né? Tinha que estar na escola, trabalhando, cuidando das nossas crianças. E é claro, a educação precisa de realmente muito investimento. A gente foi atrás do prefeito de Regente Feijó durante toda a manhã, mas não conseguimos o retorno até agora. A gente foi atrás do prefeito de Regente Feijó durante a manhã, mas não conseguimos o retorno até agora.